Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Rinite atacada! Gente, no vídeo de hoje eu pedi para vocês deixarem perguntinhas lá no meu Instagram, que é esse que está aparecendo na tela. Já aproveita para me seguir, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. E tem coisas que são exclusivas do Instagram, tipo uns rios, maneiro, ASMR, culinária, aquelas coisas todas. Então vai lá, me segue. E não se esqueça de clicar no gostei. Já confere, vou esperar você conferir, porque tem gente que não clicou no gostei e eu estou de olho. Então clica no gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e bora para o vídeo. Vamos lá, gente. Eu não vou ficar escolhendo perguntas não, porque eu estou gostando de responder assim, com surpresas, né? Não esperar o que está vindo aqui. Vamos lá. Primeira pergunta é da Jirlene Moreira 1. Como você se imagina daqui a cinco anos? Que pergunta difícil, né? Ah, eu acho que me dá uma agonia, porque eu sou muito ansiosa. Eu não estou fazendo planos a longo prazo, não. Só planos a curto prazo, tipo, o que eu vou cozinhar amanhã, entendeu? Então, está nas mãos de Deus. Quem sabe do meu futuro é Deus? Uma vez que, né? Estava conversando sobre isso com o meu pastor, que está fazendo isso pro lado com a gente. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você já não vai seguir mais as suas vontades, mas as deles. Então, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida daqui a cinco anos? É a minha pergunta para Deus nesse momento. Que o Senhor me conduza pra isso, né? Se for uma faculdade, se for um curso, se for alguma coisa, que o Senhor, de alguma forma, me conduza pra isso. Próxima pergunta. Quantas vezes você e seu marido conseguem ter... Menina! Curiosa, hein? Muitas. Mulher, você comprou aquela roupa linda? Eu amei. Vai sair no próximo vlog, gente. Compartilhe lá nos stores. Uma roupa lá que eu gostei. Vocês vão saber se eu comprei. Eu não comprei. Aguardem, porque aqui eu sou igual ratinho. Fica pro próximo programa. A Jéssica, vivendo a fé. É possível ser calvinista em uma igreja arminiana? Jéssica, eu acreditei que era. Mas é muito difícil. Por quê? Porque uma vez que você tá debaixo de uma liderança, você tem que ser obediente a ela, né? É muito feio. Você tá numa igreja em que proíbe certas coisas e você dá um antirrebelde. Você só não tá cometendo o pecado de desobediência, como também tá influenciando as outras pessoas, mostrando que é bonito ser rebelado. Uma vez que você tá com o coração já, calma e nisso. Você começa a ver umas coisas assim na igreja arminiana, que você escuta e você fica assim... Eu não tô ouvindo isso. Meu Deus. Próxima. Simone... Seu login é difícil, hein, Simone? Oi, Elaine. Sua igreja é a do reverendo Hernandes Dias Lopes? Simone, eu acho que é. Eu nunca parei pra ver qual que é a igreja do reverendo Hernando, mas eu acho que é a mesma minha. A mesmíssima. Eu sei disso porque o meu pastor, que ele chama de reverendo também, né, eu falo pastor, mas é reverendo. Ele também, ele fala direto, ele cita bastante o Hernandes Dias Lopes. Então, eu acho que é da mesma igreja, porque ele fala muito do Hernandes. Eu quase não assisti pregação do Hernandes, eu preciso assistir mais. Mas eu conheci, na verdade, o calvinismo por outras pessoas, mas o Hernandes é calvinista. A Jane Cardoso. Jane, eu não vou responder suas perguntas, não, que pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui era pra assistir com a família. Como é que eu vou ler isso daqui, menina? Misericórdia. Deixa pra próxima. Deixa pra um vídeo mais 18. Hoje esse vídeo é classificação livre. A Gesiane M. de Jesus. Você viajaria para Santa Catarina para conhecer a Serra Catarinense? Já comeu pinhão? Primeira pergunta, eu viajaria sim, tá? Eu amo o Sul do Catarina, amo o Sul do Brasil. E eu nunca comi pinhão. Olha, eu quero. Já vou colocar aqui nos próximos roteiros. Orando pra Deus abençoar. A Camila Martins. Você fica cansada? Sempre vejo você pra cima. Fico, fico, sim. Aí quando eu tô cansada, eu descanso. Tem gente que quando cansa, desiste. Joga tudo pro ar e fala, eu vou desistir de tudo. Eu não, eu simplesmente falo, preciso descansar. Aí eu descanso e volto renovada. Como que eu faço pra descansar? Bom, eu deito e só. Eu sou privilegiada, né? Consigo dormir qualquer horário, qualquer hora, qualquer momento. Só eu falar, eu vou dormir. E durmo. A Viviane. Só uma curiosidade. Por que você chama a igreja que você frequenta, que visita, e as que visita reformada ao invés do nome dela? Gente, eu não fico falando da minha igreja. Bom, primeiro que antes eu não falava, porque eu não queria expor a igreja antes de conversar com o pastor. E hoje, porque eu gosto de globalizar, no sentido assim, outras pessoas que me acompanham, que também tem, que são de igrejas reformadas, pra entender, fazer uma divisão no sentido de entender o que é uma igreja reformada e o que é uma igreja não reformada. Não reformada, não. Uma igreja que não segue a fé calvinista. Pra poder fazer essa divisão, pra entender. E não pra dividir e dizer que você vai pro céu ou você não vai. De forma alguma. Eu queria até que vocês entendessem o seguinte. Eu vi essa analogia esses dias atrás no canal do Iago Martins e eu achei sensacional. É basicamente a seguinte. Quando aconteceu a primeira Páscoa lá no Egito, que a gente sabe que o anjo da morte, ele visitou as casas e matou o primogênito de cada família, exceto dos hebreus que colocaram o sangue na porta e aí o anjo desviava e não matava os filhos, você vê ali, você vai encontrar esse contexto, né? Claro que não tá ali na Bíblia, mas você imagina, né? Tinha muitas famílias, cada uma de uma forma. Tinha aquela família que passou o sangue na porta e foi comer com a sua família tranquilo, maravilhoso. Ai meu Deus, confio no Senhor. Deus é maravilhoso. E não vai acontecer nada com a gente. Teve essa família. Teve também aquele homem que colocou o sangue na porta e ficou temeroso, preocupado, esperando passar a noite, sem dormir, pensando, meu Deus, será que meu filho vai realmente sobreviver? E aí eu pergunto pra você. Quem, qual dos dois filhos que sobreviveram? E a resposta é os dois. Porque o que garantiu a salvação deles não foi a forma como eles viviam ou o que eles pensavam ou a insegurança de cada um, e sim o sangue que estava ali na porta. O que salva é o sangue de Jesus. Então não importa se você vai viver uma vida sendo arminiana ou calvinista, o que vai salvar você vai ser a fé em Jesus Cristo. E o que faz diferença nessa jornada? A mesma que fez na historinha que eu acabei de contar. Você talvez viva, apreensiva, cheia de proibições, cheia de medos, acreditando que a salvação está nas suas costas. Ou talvez você viva de uma forma diferente, viva com o coração mais tranquilo, sabendo que a salvação não provém de você e sim de Jesus Cristo, que é mérito dele, que foi ele que te escolheu. E uma vez que ele te escolhe, você não perde essa salvação. Não faz diferença se você é arminiano e acredita que você é quem vai conquistar a salvação, ou se você é calvinista e acredita que quem conquistou a salvação e te elegeu foi Jesus. Não interessa, porque o que vai salvar você é o sangue na porta, mas não de um cordeiro, e sim de Jesus. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não estou dizendo que o calvinismo vai para o céu ou o arminiano. Não! O que salva é Jesus Cristo. O que vai mudar é a maneira de você passar por essa vida. Talvez você passe com muitas doutrinas na cabeça, com peso de culpa nos ombros, mas confia em Jesus e talvez você passe de uma forma mais leve e a gente vai se encontrar no mesmo céu. Então é basicamente isso. Eu queria que vocês entendessem. A Janeide Maria perguntou, qual compensa mais, o forno elétrico ou o airfryer? Janeide, eu acho a airfryer porque ela é mais rápida que o forno elétrico. Porém, a airfryer esquenta para cima. O forno acho que não é na mesma direção. Quando você faz um bolo, ele vai ficar tipo uma onda, né? O bolo vai ficar grávido. Então, para assar um bolo, essas coisas... É bom ter os dois, né? No caso. É bom ter os dois porque um se é frito assim, olha e o outro se assa. É melhor. Cada um com a sua função. Vânia. Como mudar de igreja sendo que eu amo a pastora e o pastor? Só que a igreja não faz as coisas de forma certa. A Bíblia fala que se você amar alguém mais do que a Jesus, você não é digno dele. Eu não estou dizendo que você faz isso. Só estou dizendo que uma vez que eu estou vendo que tem coisas erradas e eu continuo nesse caminho por amor a uma pessoa, por amor a um filho, eu acorto coisa errada porque eu amo demais, eu estou sendo contra o Evangelho que diz que eu não posso amar uma pessoa, um objeto, um filho, uma pastora, um pastor mais do que a Jesus Cristo. É a primeira coisa que eu tenho a te dizer. E segundo que o Evangelho é isso, é abrir mão de muitas coisas mesmo, sabe? E muita gente não quer abrir mão. Por que muita gente não lê a Bíblia, tem medo de descobrir a verdade? Porque uma vez que descobrir a verdade, não vai conseguir permanecer no erro. Se o Evangelho realmente alcançar, não vai conseguir permanecer no erro. Então, ele prefere deixar a Bíblia fechadinha e não saber da verdade, seguir a sua vida ali, segundo o que as pessoas dizem, segundo o que os costumes falam, sem saber o que realmente Jesus quer nos falar através da palavra. Então, olha, Vânia, eu sou uma pessoa que eu posso dizer isso com propriedade pra você. Por quê? Porque eu vim de uma igreja em que mulheres são supervalorizadas, são consagradas a pastora, a bispa, a... Esses cargos mais elevados. E, se eu quisesse ser supervalorizada, eu tava no caminho certo, porque eu já tinha sido consagrada a diaconisa, né? Então, era só continuar o degrauzinho. Porque na igreja que eu vim, era por degrau. Então, os cargos são por assim. E a igreja que eu tô agora é tudo assim, ó. É tudo mesmo a altura. O diácono é a mesma coisa que o presbítero. Na outra, não. Na outra, se você era diácono, você tava aqui. Aí o presbítero tava aqui. Na que eu tô é tudo assim. E ainda mais, por quê? Porque como é uma igreja bíblica, a gente sabe que na Bíblia não tem pastora, né? Então, a minha igreja atual não tem pastora. Porque a igreja que eu tô é tudo baseado na Bíblia. Então, não tem pastora, só pastor. Já não posso ser pastora. Aí tá tudo bem. Tive que me rebaixar no sentido de sentar e ouvir e aprender. Ao invés de ensinar. Entendeu? Agora eu tô vivendo essa fase. Eu não tenho nenhum cargo na igreja. E também não tô ali lutando por um, tá? Agora eu tô na fase da minha vida que eu quero sentar e aprender. Aprender com homens de Deus, com mulheres de Deus. Hoje eu tenho um encontro de mulheres pra falar sobre maternidade e tudo mais. Mas pra eu aprender, né? Tô lá pra aprender, gente. Eu vou sentar lá e aprender. Ao invés dessa vez de ensinar. Porque eu tô numa fase nova da minha vida e eu tô gostando tanto disso. De ser assim, ó. Uma simples filha do Senhor que tá ali pra aprender. E aí eu oro pra que através dos homens que estão ali à frente da igreja. E as mulheres também, né? Nessas palestras principalmente. Elas, o Espírito Santo use elas pra falar com a minha vida. E tem sido sensacional, gente. Eu tive que descer. Pra entender que aqui que é o meu lugar mesmo. Eu tô feliz do jeito que eu tô. E eu quero é isso. Eu quero servir. Quero me ver pequena. Pra que através da minha pequenez. Não sei se é assim que fala. O Senhor vira me usar. Pra que ele cresça e eu diminua. É basicamente isso. A Gisele Jacinto pediu pra eu fazer vídeos provando roupas no shopping. Gisele, anotado. Vou fazer. Você disse que quando saem os vizinhos cuidam da mole. Mas em outros vídeos você disse que não tem. Gente, isso é tudo tempo, né? Tempo, né? Vamos lá. Quando eu saía as primeiras vezes eu não conhecia meus vizinhos. E aí o que aconteceu? Eu pedia pra minha prima e o esposo dela fazer isso. Aí essa última viagem que a gente foi fazer a gente ligou pra ele. E aí, gente. Ligamos pra ele pra ele cuidar da mole. Só que nesse contratempo, como vocês sabem, recentemente a gente começou a fazer um pouco de amizade com os nossos vizinhos. Porque o meu esposo salvou o filho do vizinho que tinha se afogado. Que eu contei num vídeo aí no canal. Vocês perderam. Depois disso daí, os nossos vizinhos começaram a ter um contato mais próximo com a gente. E aí o vizinho falou. Não precisa mais chamar o seu parente pra cuidar. Eu mesmo cuido. Eu tô aqui do lado. Pra que vocês vão chamar? E aí o que acontece? O nosso vizinho agora tem achado a nossa casa. Então, quando a gente viaja, a gente deixa com ele. E aí ele que cuida da mole pra gente. Agora ficou top 10. Não vou precisar nem mandar mole pra minha sogra. Porque eu ia mandar mole pra minha sogra por conta disso, né? Porque apesar dos meus parentes cuidarem, eles trabalhavam o dia todo. E já a minha vizinha, ela não trabalha. Então, ela fica o dia todo. Então, se acontecer qualquer coisa, ela sempre pode vir dar uma olhada. Agora eu tenho os meus vizinhos pra olhar. Mas antes eu não tinha. Eu não tinha contato com eles do nada. Eu ia falar. Olha a minha cachorra aí. Poderia falar. Poderia. Mas não sou cara de pau assim. Primeiro a gente dá um oi. Depois leva uma torta. Depois pergunta se vai chover. É assim que a gente vai construir na amizade. Então, hoje eu tô criando uma relação de amizade com os nossos vizinhos aqui. Mas antes não tinha, entendeu? Tinha acabado de chegar aqui. A Gé Crismela. Elaine, sobre calçadinhos. Você usaria algum modelo desses mais larguinhos que não marca o corpo? Gé, eu usaria sim, tá? Como vocês sabem, um dos meus problemas com a calça é porque marca muito. Não sou igual essas mulheres magrinhas, sabe? Essas bem magrinhas. Tipo, bota uma calça jeans. Não fica vulgar. Não fica muito chamativo. Ou que não fica marcão, né? Não fica aquele capotão de fusca, né? Não sou essas daí, gente. Se eu fosse, nossa, super tranquilo. Mas aí, como eu não sou, eu fico muito incomodada. Então, quando eu vou tirar uma selfie. Esse dia eu fui tirar uma selfie no espelho. E eu notei que... Eu ficava puxando a calça porque eu notei que tava meio que marcando, sabe? E aí eu falei, ah, não vou postar essa foto. Ficou muito marcado. Então, assim, a coisa que eu não gosto. Acredito que o Espírito Santo também não, né? Ver as coisas marcando, né? Eu sou uma mulher de Deus. Então, com a calça larga, bem, assim, experimentada. Acho que eu não compraria pela internet. Porque na internet não tem como saber se vai ficar legal ou não, né? Eu provaria numa loja e tal. Mas, apesar de ter voltado a usar calça, gente, eu ainda prefiro saia e vestida. Então, vocês estão me vendo, vocês vão me ver 90% com saia e vestida. Porque é a minha vibe. Eu sou aquela romântica. Eu gosto de saia e vestido. Eu gosto, gosto muito. Então, a calça é mais, tipo, assim, aquele look preguiçoso pra mim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, eu tô morrendo de preguiça. Vou botar uma calça. É basicamente isso, sabe? Mas, ainda assim, botando a calça, eu tomo cuidado com a calça, né? Eu não boto calça pra marcar o meu bumbum ou pra marcar, né? Se eu coloco uma calça mais colada, eu coloco um camisão e tampa tudo. Então, dá pra ser decente e modesto numa forma de vestir. O importante é o nosso coração saber o que a gente quer mostrar pro mundo. Até que idade da Mari você pretende fazer homeschool pra o Iva e o Ito? Gente, eu... Oh, meu Deus do céu! Vou ter que esclarecer uma coisa aqui. Meu Deus! Olha, eu tô sendo tão perseguida em cima desse negócio de homeschool. Gente, primeira coisa que eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu... Não sei nem por onde... Deixa eu ver por onde que eu começo. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês. Volta lá no vídeo. Eu vou até caçar o vídeo aqui. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Aonde que eu falei que eu tava preparada pra fazer homeschool. Eu falei que eu admiro, estou estudando... O meu celular é despertão. Estou estudando o homeschool. Não que eu esteja fazendo homeschool. Eu não estou fazendo homeschool. Eu não sei em que vídeo que eu falei. Gente, se eu estivesse fazendo homeschool, eu teria feito um vlog. Mostraria o material pra vocês. Não tô fazendo homeschool. Só que eu admiro homeschool. E eu acredito que ele vai ser uma saída futuramente pras famílias. Porque a gente sabe quantas coisas têm sido perturbadas lá fora. Mas eu não faço homeschool porque eu sei que homeschool não é pra todas as pessoas. Poderia ser pra mim. Poderia ser pra mim. Só que eu ainda não me sinto preparada pra fazer homeschool. Porque apesar de estar em casa, trabalhando em casa, eu trabalho muito dentro de casa. Entendeu? Eu trabalho no computador, eu trabalho no celular. Eu trabalho bastante. Ainda não é uma... Não só por conta disso. Eu poderia criar uma rotina ali. Mas tem várias coisas. Pra você fazer homeschool, você tem que estar inscrito em algum programa. O programa que eu fui atrás de saber como que funciona. Só de material custa R$2.600. E a mensalidade, eu acho que é R$400. E assim, se você... Se o seu filho tiver em idade escolar, você... Pelo menos aqui no Paraná, você consegue a escola de forma gratuita. Então, assim... Muito vantajoso em termos financeiros. Colocar o filho na escola e tudo mais. Eu estudo sobre homeschool. Mas eu não faço homeschool, gente. Eu não falo em nenhum lugar. Eu apenas admiro e sigo mulheres que fazem homeschool. Estou indo pra uma palestra agora de uma mulher que faz homeschool. E tem uma família grande e feliz. Do jeito que eu acho bonito. Gente, admirar algo não quer dizer que eu me sinta capaz de fazer aquilo. Eu vejo que eu sigo muitas blogueiras que é totalmente contra dar tela pro celular, desenho. Gente, eu todo dia boto desenho pra minha filha assistir. E eu assisto com elas ainda. Fala, amor, bota um desenho bem legal pra não assistir. E eu assisto com elas. Quando uma mãe dessa vê as telas, tipo assim... Inclusive, uma dessas pessoas aí aqui em casa falou assim... Meu Deus, que absurdo. Deixa a briga brincar do joguinho do celular. Eu deixo, gente. Você vê, assim... Eu não me importo, contanto que tenha um tempo reguladinho. Mas tem as mães que não dão o celular nunca. Pelo contrário, ela leva um livro. Tem um joguinho educativo. Gente, lindo, maravilhoso, mas não é a minha realidade. Eu posso falar que eu admiro essas mães? Posso. Mas olha que coisa. Se eu falar aqui no vídeo. Gente, eu admiro as mães que não colocam desenho pras crianças assistirem. Aí depois aparece no vlog minhas filhas assistindo desenho. Aí vocês vão lá. Vocês não. Algumas pessoas. Me perdoem, porque minhas seguidoras são incríveis. É mais umas abençoadinhas aí. Que vem aqui e fala assim... Ai, você colocou pra assistir desenho. Sendo que você falou que é feio. Ou não sei o que de tela. Gente, eu falar que eu admiro as mães que leem um livro ao invés de botar um desenho. Ok. Mas não é a minha realidade. Eu gosto de assistir desenho. Vou falar pra minha filha se não assistirem desenho. Se eu gosto de assistir, eu coloco pra assistir com elas ainda. E tá tudo bem. Então, eu não faço homeschool, gente. Eu não faço homeschool. Mas, né, futuramente, se eu fizer, se eu entrar em algum programa, eu conto pra vocês, compartilho com vocês, se der também, né? Porque a gente tem que ver como é que vai ser as eleições, né? Como é que vai ser os governantes. Porque a lei do homeschool do Paraná, ela foi derrubada por conta de ter sido só no estado, não ter sido no Brasil inteiro. Então, tem que ver como é que vai ser a constituição dos próximos anos. Uma vez que seja aprovado homeschool, ele não pode ser aprovado aqui no Paraná. Ele tem que ser aprovado no Brasil inteiro. Tem que seguir todo um... Ah, é um negócio bem mais sério, né? Mas vamos ver como é que vai ser os próximos anos. A minha preocupação mais com as crianças é quando tá no ensino fundamental, né? Que a criança que já tá na pré-adolescência, que... Enfim. Fora isso, na educação infantil, eu gosto da educação infantil, das escolas daqui. Paraná, gente. Gente, assim, pra eu sair desse estado aqui, é só se Deus me tirar mesmo. Fala, Elaine, sai da tua terra e do meio da tua parentela que eu te levarei pra uma terra melhor. Porque, gente, o Paraná é sensacional. Sério. Em termos de educação, eu acredito que é um dos melhores estados do Brasil. Aqui, a educação pública é levada a sério. Eu vejo muitas seguidoras de outros estados que me seguem, Rio de Janeiro, fala que lá... Ó, quem me falou foi as seguidoras, tá, gente? Não vem me atacar aqui, não. Que uma escola de... Se você fornecer uma escola pros seus filhos, você tem que pagar. Nem que seja um valor mais baixo, mas, tipo, escola pública, ela é impossível e tal. Gente, aqui a escola pública é top. É top mesmo. Eu estudei escola pública a minha vida inteira. Meu esposo também. A escola pública, o governo aqui, olha, é top. Os professores daqui são top. Então, assim, eu só tenho elogios pra falar com a educação do Paraná. A questão minha mesmo é que, claro, né, o homeschool, você não tem... Não é igual a escola, que é um professor pra 40 alunos, 30 alunos, que seja. Homeschool, você tá ali, ó. Você é disponível. Fora que o homeschool, ele tem uma metodologia de contextualizar todas as coisas. Ele une todas as disciplinas. Quando você vai dar aula de geografia, você junta com matemática, você junta com... Então, assim, é uma forma diferente de ensinar e você consegue colocar dentro desse ensino os valores cristãos e a Bíblia. Isso é sensacional. Mas, como eu falei pra vocês, admirar não quer dizer que eu seja adepta hoje a homeschool. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vou ver se sobram muitas perguntas. Eu deixo pra um próximo vídeo, aí eu gravo depois, tá bom? Se você for lá no meu Instagram hoje, você ainda consegue perguntar. Então, corre lá na caixinha de perguntas e deixa sua pergunta pro próximo vídeo. Tchau! O meu passado ficou pra trás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez Agora é minha vez